...do pessoal da polícia da Força Verde, é isso, Letícia? Sim, Salsicha, a Polícia Ambiental realizou ontem a Operação Liberdade para fiscalizar criadores de pássaros aqui na região. Então, foram fiscalizados em torno de 30 locais que foram aqui em Maringá, Nova Esperanças, Alto Paraná e Atalaia. Então, nesses locais foram encontradas algumas irregularidades. 16 autos de inflação ambiental foram realizados, resultando em multas no valor de até R$ 71 mil. 53 aves foram apreendidas e encaminhadas ao Instituto, que é responsável pela destinação correta desses animais. Nove pessoas foram autuadas e um criador foi preso e encaminhado à Delegacia aqui de Maringá pela adulteração de anilhas, ou seja, por manter um painel de pássaros silvestres com animais, com anilhas falsas, ou seja, pegava essas penas de animais verdadeiros, reais, e vendia como penas falsas, de animais falsos. E ele foi preso por conta disso. Salsicha. Denúncias chegaram através do telefone da Polícia da Força Verde ou o telefone 181. É o povo denunciando e a polícia trabalhando. Vem comigo que o Antônio...